Vou esconder a prévia aqui Meu inventário está em uma bagunça ainda para variar A Larian Studio tem que fazer um mod de jogo para Zé Lutinho Porque não dá mano O negócio é difícil Nossa minha corda é mais pesada que isso aqui? Que blazer? Que caminho para a biblioteca mais perto? O que esse blazer da benevolência dá? Ah negócio de rima, é para a gente não compensa Mas já tem um ET para você sugar se precisar né? Mas não dá para você sugar Mas fica com esse blazer então Esse machado vai para Lizzle Esse aqui Você ganha mais um de bônus de dano para rolar de ataque desarmado e dano Com o usuário não estiver usando a armadura você ganha mais dois de bônus sem teste resistência É, não é muito bom não Vai se absorver depois Zianeto pode absorver depois também Guil, tudo seu E é isso E é isso Acho que eu tinha falado com todo mundo aqui no comento né? Então partiu Ah eu estava no ninho do urso coruja né? O الرuffo Com nastro De locais num mapa Que eu não olhei Tem essa parte da esquerda aqui Que eu não fui O restante eu acho que eu olhei tudo Talvez aqui também Não sei se dá pra andar nessa água Porque quando tá com essa coloração assim Não dá pra andar Só quando tá com essa mais escura Ou é o contrário Não, é essa aqui mesmo Porque aqui era o pântano Então Eu vou olhar se a policia aqui pra esquerda Se dá pra dar a volta ali Ao invés de quebrar aquela parede Porque eu não consigo quebrar a parede Mato demônios e não consigo quebrar uma parede Tinha um zoguro que eu deixei pra trás aqui também Que eu não matei eles Eu só não lembro aonde Ah, tem aqui também, né Pra onde vai essa parte que eu subi Aqui eu não olhei Dá pra pular pro outro lado Aqui que eu encontrei o Rafael Se eu não tô enganado Ah, pra aqui deve dar pra ir onde eu preciso Deixa eu ver se eu acho esse zoguro que tava aqui E eu realmente deixei passar E eu realmente deixei passar aqui, pra achar isso agora vai ser um parque é, deixa eu ver, será que é lá pro começo da vila? porque ela é da vila aqui é o moinho né será que é nessa casa, nessa casa que é aquela que se suave pra não abrir a porta vai mais pra trás tem esse poço também, vamos descer nesse poço nada aqui ou será que é em outro lugar? eu acredito que com certeza estava dentro de uma casa quando eu passei por eles aqui foi da onde eu vim, então com certeza não tem nada ah não, opa correção, tem sim 4 Ogres, level 4 4 Ogres, level 4 Ogres, meu lord tá tudo bem Deixei ele sofrendo um pouquinho nos espinhos Muito para a paz Noventa e um por cento Nesse caso acho que é bom a gente ativar só passivo Se está com tanta vantagem assim Ok a gente pode Usar Cadê a parada Tinha um negócio de quando ela acertava o ataque Ela podia bater de novo Era quando ativava isso Enfim Não sei Vem aqui O que é matar Turvar Não adianta muita coisa nessa magia No movimento Vamos Não canso fazer isso nele Então Já estou de medo Nesse carinha aqui Bom dano Tem que matar com o Spore O que é agora? Tá bom Não fui Erro feio, erro rude Hoje Tomas Coronhado de onze de dano Graças a passiva Caramba, 75% Por que tudo que é 70% Por que tudo que é 70% eu erro nesses jogos? Uma coisa que não da para entender 60% errou 45% errou também Às vezes o único caminho É através Eu vou acertar A morte É apenas uma palavra A morte É apenas uma palavra Não Foco no mago Não Foco no mago é real Como sempre Eu tenho que focar Vem lá, eu não posso ficar idê Não Nunca um momento Nunca um momento Nunca um momento Nunca um momento A vitória espera Se não está terminado Mas se não fosse um Spinho lá, a gente está ferrado É Pergaminho pervar Diário de grumo Já leio Trombeta de guiaia do grumo Toca essa corneta para chamar bando de ugros frenético de grumo Esclarecido Hum Diadema do intelecto deturpado Aumenta a inteligência do portador para 17 O tratamento não tem efeito Se a inteligência for igual, maior que isso Tá, e o diário Os triunfos e viagens de grumo esclarecido Dia 1 Agora que eu vejo a verdade eu mal consigo me lembrar do tempo anterior A princípio pensei que era a carne da humana que conferia esse dom Mas depois passei a acreditar que era o diadema que ela usava Tinha caroço naquele angu Dia 4 Chefe Goblin Dhor Haglisin fez uma proposta tentadora Cumpre qualquer preso que carregue a marca de seu novo deus E banquetei-se com o resto Queria oferecer valores consideráveis em troca Abre-se O que é isso? O que é isso? Temos por isso Sim? O que é isso? Eu estou pronta Já que ninguém me impediu Vamos procurar umas poções Ninguém de casa nunca vai acreditar nisso Eu perguntei se os guardas estão assistindo a mim O que é isso? O que é isso? Vamos conseguir Dinheiro, isso que bom Aqui tem que ter coisa Aqui tem que ter coisa Guia de Volo para Baldur's Gate Mapa mal desenhado de uma cidade com legenda e caligrafia escravagante O que se segue é o relato mais completo e preciso da cidade do povo de Baldur's Gate A joia sólida da costa da espada Segue uma nota de editor em tinta carmesim Esse volume é surpreendentemente preciso Fora pelo disparate sobre o portão do gabião negro, ele não está vivo Não importa quantas bruxas errantes afirme o contrário Peça a outra pessoa para desenhar o mapa Acabou o livro Top 10 histórias de Baldur's Gate Top 10 histórias de Baldur's Gate Encontrei o Zor Agora queria ver aquele poço Que eu não entrei Aqui No meio da vila Aqui Vamos adentrar essa Essa terra O pai está gato, quase um cavador do zodíaco E ai aprender com boa noite tudo bem Olhar dentro do poço Vamos olhar Agora que eu sou menos Acho que eu estou com menos um ainda Espera, eu tenho mais três testes de inteligência Mas aqui está aparecendo mais um Ah, porque está aparecendo aqui agora Eu acho Sei lá Só o necessário Descer a corda do balde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Descer a corda do balde Você pode virar uma corda de todas essas cordas Quero uma espada brilhada Muita teia de aranha Muita teia de aranha Muita teia de aranha Muita teia de aranha E barulhos Ih cara, ele é um Eitercap As aranhas extraplanar ai Foda-se De D&D É Aqui eu iria com cautela Se desse para a gente fazer aqui um Um ataque mais bonitinho Você tem o mesmo homem para isso Outro de vista Outro de mente Nunca seja emboscado no covil de um monstro Regra número 1 de RPG Ou talvez a 2 Regra número 3 de RPG Se você está no covil do monstro Se você está no covil do monstro Certifique-se de você vai destruir tudo Que possa beneficiar o monstro Ou seja, teia Se você está no covil do monstro Se você está no covil do monstro Você vai destruir tudo Ou seja, teia Não sabia Vamos lá Pelo menos Se eu gostei Talvez eu possa ficar no covilho para sempre Ah Ah, eu ia falar Se estamos tendo movimentações E o bicho me viu Mas a gente está em stealth ainda Nível 3 Water Cap Tem aranha Entre flanar Que teleporte Beleza Tudo de momento dobrado Tem aonde? Tem nem tem aí Tem aonde? Tem nem tem aí Tio, acho que hoje vai estar funcionando as vozes de aço Se você quiser testar Eu desabilitei o outro só para deixar a voz de aço Acho que fica mais legal que os alertas Não dá para competir quando tem a voz do Lula e do Bolsonaro Não dando aula de bosta É... Está com vantagem quando é raios caçantes Perfeito Pô, aquele maré que teleporta ali É que as vezes dou um pouco para você Eu falo, eles cairam. Que magia com ele. Parei que teleporta brava demais, gostaria de um outro lado. Posso com veneno ainda. Posso com veneno é fácil você rejeitar, é só você achar uma aranha armadeira. Aranha armadeira é braba. O cara é bom em. Mesmo tudo. Não há tempo para gastar. Se você está morto e ator, você vai começar a saída. Não há tempo para gastar. A casa é livre e ator. Não há tempo para gastar. Não há tempo para gastar. É tipo uma maldição. Vou jogar na Mega Sena, com 30% de chance eu perco. Eu não posso até acertar meu respirar. Quebra a coluna, vamos ver se a gente precisa quebrar a coluna dele. Tome, acho que isso quebrou a coluna, bicho que era todo torto tremendo. Uma RPG é assim mesmo, a frente é. Você não começa foda, né? A graça é essa, inclusive. Eu não sei se eu pulando aqui vai cair na teia, estou contando que sim. Agora que aquele ali caiu. Vamos jogar no avião nessa aqui, boa. Esse ali já vai nadar aqui agora. Tomei nas costinhas. Deixa eu pegar uns PV temporários aqui, que negócio está doido. Esse aqui não está se passando nos testes não, mas esse aqui passa em todos. Esse daqui é brabo. Se eu tivesse errado, ia tomar um contra-ataque bonito. Dois de vida, velho. Eu não gostaria da sua chance. A aranha ela está onde? Não vou alcançar com magia nem ferrando. O que eu posso fazer aqui é jogar um B6 mágicos. Talvez meu B6 mágico seja encodida. 3D4 mais 3. Cada um deles 2 dá 5 de dano. Eu teria que ter um causando 5, outro causando 3. A chance é boa, mas... Vamos ver. Nossa, ficou com um de vida. Um de vida é sacanado, velho. Fala aí, esse aqui não passa em teste nenhum. Outro passo. Que nojo. Um pulãozinho. Pulou para cá agora. Não estamos na teia. Ah, não acredito que você fez isso. Não acredito que você errou, velho. Não vou gastar magia que tem esses bichos não. Não estava quase um momento. Não acredito que você fez isso. Não vai ter mais nada. Não foi. Não acredito que você fez isso. É uma coisa que você fez isso. São os pulões. Eu não sou o mestre, que é desacessório E esses erros críticos ai, vixi Já é compensar na teia, ficar enrolado e assim Estão prontos Eu vou teleportar para a parede Brabo Aqui era rolagem de ataque, ainda bem que não tem rolagem ambiente Mais o tempo, ai optava de vez Pô, mas se você jogou RPG de mesa Já sabe que é assim né A essência está parada aqui Opa Tio Valdir mandou 5 reais Vamos ajudar o companheiro Lula nesse domingo E depois dessa declaração Ele está precisando tá ok Muito obrigado pelos 5 reais Achei que tava funcionando Testei essa porra cara Já tá puto Muito bom essas vozes, mas não tem como não Não tem como não Eu deixaria mais barato Mas o mínimo que o site deixa pra colocar Pra atuação de A é 5 reais Posso espamar bastante Se desse eu colocava tipo 1 real, 2 Mas o mínimo que eles deixam é 5 Pode mandar uns absurdos aí pra eles falarem que não é pra dar risada não Diário de um aprendiz Vamos ver gente 3 de Yuktar 1371 CV Que fique claro que deixei minha terra natal porque tinha uma obrigação com meu mestre E não por escolha Se não fosse pelo juramento que fiz Eu ainda estaria em casa Servindo ao Zucris E não cuidando de varíola nesse vilarejo tosco No entanto, o juramento é um juramento E vou servi-lo Como é meu dever até ser liberado Os primeiros registros do diário foram feitos numa calicografia delicada e identificada Ficando cada vez mais grosseiro e descontrolado à medida que se viram as páginas Termina com uma anotação rabiscada às preces Eles conseguiram Os inquisidores sombrios pegaram o velho desgraçado antes do Zucris Agora ela está sangrando e assim que se for estarei livre desse juramento Eu posso voltar Vou devolver o tomo de necromancia que ele roubou Então eles vão me perdoar Saberão que sou leal A pedra-chave está segura nos túneis Assim que eu estiver com ela Entregarei no porão Pegarei o que puder carregar então pra casa Vasco de porão É uma objetivada Ataca O que tem pra cá? Mais aranha com certeza Um ali ficou preso Aqui tem cara que tem coisa ainda Não? Fico feliz que isso acolhe o meu olho Apenas outra caixa Faz sentido Cara, imagina como é que deveria ser o dono desse estabelecimento Aqui, né? Puta que pariu de armadilha Agora que quebrou a escada aqui Ação, não reação Laser, joga o baú lá pra baixo Tem como? Pronto Pô, perdi a pv de pular ali? Espada larga, barril de pólvora É só você pular em cima do... Do barril que você não tomava dano Mas enfim Se não tem o que fazer Deixa o Ladino trabalhar aqui, velho Deixa o Ladino trabalhar aqui, velho O ladino clérigo Confia Um por um É por umzinho, mestre É por umzinho, mestre Por umzinho deixa, pô Agora sim Espada de aço forjado Ah, tem um de leite do ferreiro aqui Peraí Ferro infernal? Essa peça lascada de metal preto Reflete um só E brilho vermelho sobre qualquer iluminação Gritos abafados ecoam em sua mente toda vez que você a toca Vale uma nota isso aqui, hein? Cadê a carta do ferreiro? Metal Dureza Dureza 9,5 Muito duro Ponto de fusão desconhecido Cor Prata Marcas Entalhos vermelhos com pontos de pó amarelo Origem Ombro eterna Anotações Presente de censurado Odor sutil de enxofre Fracasso na forja Não derrete nem se contorça em temperaturas padrão Quanto mais posso ir? Aqui nós vamos Tem muito para desarmar uma armadilha, não sei como Aqui eu saio aonde? Chave velha Vamos voltar para a caverna e tem mais coisa aqui ainda E eu estou quase subindo de level, então eu tenho que terminar essa caverna Aí a gente vai para ombro eterna Pô, eu cliquei em falar com a outra sem querer Sem querer, ombro É ombro, uma ombro eterna, eu fico confuso Bora, amigo Você é o protagonista, pode ficar preso inteiro É legal que quando você fica preso na terra, parece que emite tipo um alerta Lá nos arredores para os bichos vêm te atacar, eu acho É legal Não para mim né, mas é legal Não para mim né, mas é legal Eita porra, calma aí E aí Zhang assistiu seus vídeos de estolaço há um tempo e tinha te mandado um visu do companheiro animal lá Sobre aquela parede em que você pode usar o ataque de energia A maior parte dos construir você tem fraqueza de energia Outro streamer quebrou uma parede com minhas cidades mágicas Cara, pera que a minha campanha de estolaço não está abandonada velho Aquela campanha de estolaço vai ter que rejogar tudo de novo, ela jogando multiplayer né É quem sabe um dia É que estolaço sei lá, eu acho muito arrastado né Não é igual jogar Baldur's Gate Ah, eu joguei legal, antes de lançar Baldur's Gate era um grande jogo de D&D O que eu gosto mais de estolaço aqui do Baldur's Gate por exemplo Essa rolagem de ataque aparece em cima do personagem quando você ataca, eu acho isso bem bom Opa, opa, calma Salvou por quê? Alô Ih, caralho Aranha interplanar matriarca Como é que é shift c né O best be on my way Shhh shhh Aqui o pau vai comer mano Hummm, como seria melhor estar com raio traçante talvez Sou muito fã de jogo de RPG e de turno, só da dos antigos Final Fantasy Também gosto bastante mano Mas precisa começar com raio traçante talvez Mas precisa começar com raio traçante talvez Residência, imune e veneno Ou a gente começa com raio traçante mesmo? Foda-se A gente acha que a gente está muito longe É, se eu não estartar agora ela vai aderir pra gente E aí Aqui Envocando coisinhas Colocou um monte de aranhinhas Está na minha vez? É um estrondo ali, ia ser perfeito se desse Para pegar essas aranhas e tudo Então a gente pode esperar um pouquinho para fazer isso Beleza Eu tenho que desistir a sua vida Eu tenho que desistir a sua vida Faca de gelo Nossa, tem que chegar muito perto pra soltar isso, que isso? Tá bom, tá bom, vou jogar um desse aqui Cara, ela caiu, tomou 30 de dano Claramente eu pensei nisso que eu fiz agora Claramente, claramente É que o negócio que eles estilhassem no chão E aí quando eles estilhassem no chão O bicho caiu Isso Arma espiritual Carcelote de magia 2 Vocês querem gastar com isso não Não vai ajudar muita coisa, mas eu prefiro gastar com bênção na verdade Isso aqui também é concentração Sempre preparada Não é concentração? Então eu vou colocar um mochado Arma espiritual, braba Ah Ah E aí, frutti boa noite Tranquilo Tranquilo Arma espiritual Opa Opa Não é Bem, a espécie Opa Não é Não, não é A espécie Seja A espécie A espécie Não é A espécie Olha Não é Tem até a espécie O que é isso daqui? Que excitada bicho Pronto, estou usando a magia porque eu soltei já para me estartar Sem perigo Ah, mas eu vou jogar um estrondo bonito ai Eu tenho uma aranha se interessaria em tacar uma arma Vou Eu quero mais que a gente se foda, bate ai Nossa Que isso cara Toma Bonk Ainda bem que eu não joguei um negócio de spin nela porque não adianta nada Preciso encontrar um caminho em frente Preciso encontrar um caminho em frente Pura laser Ela vai ter que ir com a linha de frente Esse teleporte é chatão mano Bom, mas já que o bicho está na teia Assim, se a gente tentar brigar do jeito que o bicho quer Não vai dar certo Mas, se a gente ficar jogando ele pular para baixo Ele toma dano considerável Ó, vou 42 agora E aí para ele chegar aqui ele vai ter que teleportar Acho que a luta inclusive foi feita para ser feita assim Acho que a luta inclusive foi feita para ser feita assim Acho que a luta inclusive foi feita para ser feita assim Agora, cadê a outra aranha que teve por aqui para trás? Nossa, onde ela foi? A vitória se espera A vitória se espera No movimento Não é suficiente para esperar Eu jogaria um Stromboli agora se desse Mas Eu teria que pisar na Na bagaça ali Talvez daqui É, daqui dá Pelo menos até ela invocar Mais bicho Tem eventos para ela invocar mais bicho Eu queria jogar um Raio Ardente nela Até dá para jogar em 6 magias Se jogar com carga 2 ele aumenta 4 Vai dar um bom danse aqui Bom 10 vidas Como é que não há movimento suficiente para voar? Como é que não há movimento suficiente para voar? Ué Ué As aranha não gostou da minha arma espiritual não As vezes pode Ira da rainha aranha Eu não quero nem saber o que isso faz Mas porque eu não consigo nem ver Mais 2 de força Menos 1 de classe de armadura Um bom e uma guerreira com um tapa Um bom e uma guerreira com um tapa Vem Muitos Vem Eles Vem Vem Herte Em Vem Em Vem Por exemplo Vai Nos Herte Seu tempo chegou! É hora de atacar! Meu caminho seja verdade! A última porta está feita! Forma etérea, em quem? Ah tá! Minha arminha espiritual, calma aí que eu perdi onde você está! A briga está acontecendo de um lado, você está do outro, eu posso subir a câmera... A situação está meio difícil aqui! É meio estranho essa magia de voo, porque ela não voa! Nem aqui! Não tem nada para você me ajudar, querido! Não perdoe um passo! Não perdoe um passo! Vida nação! Ué... Mais 5 de vida massa, não cura... Ah, eu achei que curava! Sim, cometi erros, amigos! Falta só enredar para ficar top esse daqui! Se tivesse enredado nesse tapa... Vamos fazer isso! Swift e Lethal! Quem nunca... É com os erros que a gente aprende! Toma posição! Excelente! Os erros comem a sorcery... Swiftly agora... Agora aquela cidadã lá atrás... Com certeza não tem alcanço dela... Desgraçado, correu muito! O banner lord segue sendo bugado... Ah, mas daí eles já estão novidades! O primeiro combate é que o tanque caiu duas vezes! Não tem tempo como o presente! Toma esse bom, ok! Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer por você, minha querida! Ah, sim, tem outros que eu só preciso de cura! Ah, tá bom! Um pouco mais tarde... Qualquer coisa de uso... Não tem tempo para daliar... Estou pronta... Por veneno? Ah, é necrótico... Pô, ia combar muito bem... Mas ainda assim ela tem dano de veneno... O que você está usando aqui mesmo? Que bom de pele mais dois... Não tem tempo para daliar... Não tem tempo para daliar... Como é que a gente desce lá? Dali de veneno é horrível em D&D? É horrível para mim, né? Só tomei dano de veneno esse combate... Quase morri! Posso tacar fogo nesses ovos? Posso tacar fogo nesses ovos? Ametista escura... Ametista escura... Ametista escura... Ametista escura... Transfixing, não é? Quem sabe o que está lá embaixo? Bem... É depois de você... Não sei se eu quero ir lá embaixo não, Brava... Mas se você quiser ir para onde? Ela é minha estrada... A laser está caindo sozinha... Ó, faz trail nas profundezas dos sussurros. Encontre o porão. Ué, o porão não era ali? Eu achei que eu tinha luteado o porão, então eu vou voltar pra lá. Quando eu chegar na porta, esses bichos teleportam pra onde eu tô. Mas essa câmera às vezes me dá um negócio que eu não sei pra onde que tá olhando. É aqui. É aqui, né? Não, não é aqui. Onde é aqui? Esse lugar eu não olhei não. Diário ensanguentado. Sempre bom quando você encontra um diário ensanguentado. Sempre tem coisa boa. Tá bem limpo pra mim, na verdade. Embora eu digitalmente tinha tratado sobre Loth, escrito com sangue, o texto do carmesim nesse livro foi apagado em vários lugares, com uma carigrafia diferente escrita por cima. Lembro-me da minha vida na superfície com mais do que pesar. Choro pelas décadas trilhando as águas túrbulas da profanação enquanto minha verdadeira rainha esperava nas sombras. Até mesmo meu nome, Eliette, parece estranho e sujo na minha língua. Uma elfa altaneira exaltada pela própria Loth. Meus captores de gol não podem imaginar, mas eu vejo a queda de suas casas em visões concedidas pela própria rainha aranha. Para esse dia chegar, quando algum fedeiro sem nome de uma casa insignificante cortar a garganta da senhora mãe, eu escaparei. Encontrarei a solidão e adorarei Loth com minha própria alma. É amigo, acho que esse dia chegou. Diagrama de ritual. Há um diagrama adornado desenhado neste velhino, representando algum tipo de ritual. Na parte inferior, duas figuras, uma aranha e um elfo. Estão esboçadas dentro de círculos sobrepostos. Há uma única palavra escrita abaixo delas, transcendência. Um diário cheio de diagramas esboçadas, expressa... Espera, esqueci ali. Ah, não. Um aracnomante com o poder de tomar a forma de uma aranha. É uma mensagem. Um chamado. Meu sangue já seca na adaga. A imagem sagrada dela é esculpida em minha pele. E aí por último temos um diário coberto de teias, que eu não vou até a altura pegar. É, eu tenho. As folhas deste livro estão grudadas por uma teia espessa de qual escorre tinta quando puxada da página. Apenas o registro final permanece remotamente legível. Está na hora. Vou transcender para sempre essa carne blasfêmia e me remodular a imagem da rainha. Não mais ficarei presa a essa forma humilde, a essa forma básica de órgãos e ossos. Até os aracnomantes de Menzo de Ranzan se prostarão aos meus pés, suas pequenas magias tão fracas e fugazes. Hoje fui da casa de Luffy e serei sua matriarca. Então foi esse aqui que eu matei, aparentemente. Firstez Renafri italianos Apenas o que se desculpa Apenas o que tocou Pra é encontrar um jantar